O vereador Luiz fala que ele mora, que ele veste a camisa lá da comunidade e que o ministro não é a estrada para mim. O doutor Luiz, o vereador doutor Luiz, ele tem secretário de agricultura, tem secretário de insul, secretário de saúde, enfim, caso doitoso, enfim. Mas infelizmente as estradas lá, eu achei que era só minha, porque estava com covardia comigo, por eu falar demais, então eu achei que era só covardia comigo, do secretário, mas infelizmente eu vim lá, que eles descem o estado de conservação, ficou coisa pra feia, e eu fiquei assustador e disse para os moradores lá, eu fiquei com vergonha de falar que eu sou vereador do Arceio Francisco, e a nossa estrada lá do distrito de Caxeirinha, o vereador Luiz, virou cratera, tem lugar que dá até 3 metros com 2. Então, fica aqui a minha cobrança, os alunos vão ter que fazer bar de ação de Caxeirinha, porque os moradores lá é terrível. Então, fica aqui a minha cobrança, e gostaria que me assinasse o ofício do prefeito, comprando ele, a questão do patrulhamento das estradas, não só no distrito de Caxeirinha, mas no distrito todo, mas principalmente no distrito que lá está um caos, né? Então, eu não gostaria de estar cobrando, porque o vereador é que sofre nessas horas. Vamos reiterar os vários pedidos que eu fiz no meu distrito, que virou buraco puro no meu distrito. Lá no meu distrito, não é calçamento, ele virou, é distrito de Caxeirinha, vulgo buraco, o nome. Então, eu gostaria que me assinasse o ofício do prefeito, que olhasse com o carrinho, meu distrito, meu distrito, não tem uma peste de calçamento dessa administração, eu gostaria que me olhasse com o carrinho, distrito de Caxeirinha, que o distrito de Caxeirinha sempre foi abandonado das administrações do anterior. Fizeram lá um tapa no buraco, lá no asfalto lá, um bate-enxuga, então, ficou aqui, ficou aqui mesmo, eu cobrando o nosso prefeito, com certeza, ele irá olhar com o carrinho o nosso distrito lá, porque o nosso distrito hoje é uma vergonha, e o povo me deu desembolado, porque cadê o prefeito, cadê o vereador, então, cobro o vereador, o prefeito, para poder realmente olhar com o carrinho o nosso distrito lá. Porque o nosso distrito, por ser mais longe, fica abandonado. Aí, o nosso distrito, o nosso distrito também, ele era de um terino também se sobrasse. e, infelizmente, o nosso distrito era de um terino também se sobrasse. Não é muito obrigado.